Atenção, muita atenção, meu filho, eu estou aqui para concluir, eu não estou aqui para explicar, ele... Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia, quem lhe por último lhe melhor, chorar, pra que chorar? Você deve sorrir, que outro dia será bem melhor, amor, recebe-me agora! E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não amo, sou metade sem você, mono, amor, meu bem, má fama... Descão preto, você é feito de aço, peso eu perco em pedaços, também aprendeu a nadar. Descão preto, você é feito de aço, com seu rosto maldito, meu castelo tão bonito, você fez risco na lá. Eu vou ativar, me dê uma chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor, de novo a vida vamos começar. Alegria, alegria! Realmente! I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia Por favor, eu amo você, baby Eu amo você Eu amo você Quando você nos begin Just a time Ah, vai, vai, vai Ralei! 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 Come on, I'm dancing Dance with me Get in my mind Oh, my love O cabelo é um grande, oh que é legal Oh que é legal Ai 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 Conga-la-ponga Baile-la-la-ponga Eba-la-la-la-ponga Conga-la-ponga Conga-la-ponga Rode Ele é bonita, seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de enlouquecer Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Maralena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero ver ela sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Quero ver o seu corpo dançar sem parar